Yoga é um conceito que se refere às tradicionais disciplinas físicas originárias da Índia. A palavra está associada com as práticas meditativas e em Mariana tem o núcleo Mahadevish-Van Yoga, que ensina a técnica milenar. E agora vamos conversar um pouco com a instrutora de Yoga, Eliane Sandi. Eliane, primeiramente, conta para a gente qual é a diferença da pronúncia, é yoga ou ioga? É yoga. A palavra yoga é uma palavra em sânscrito, então toda palavra em sânscrito terminada em A é uma palavra masculina e não feminina. Então, por isso, o ioga. E por que esse O fechado e não A, esse ioga, que é aberto, em sânscrito a gente não tem essa vogal aberta. Então, é o ioga. E para quem quer participar, quais são os benefícios que o ioga traz para as pessoas? Então, acho que o maior benefício, principalmente nessa linha que eu trabalho, que é a linha Shiva-Yoga, é do autoconhecimento e do despertar da consciência. Então, a gente trabalha as posições do ioga, que é o físico, mas que vai trabalhar não só a nível físico, mas também a nível energético, a nível mental, a nível emocional e espiritual. Então, é um autoconhecimento e um despertar da consciência. Eliane Sandi destacou ainda os benefícios que o ioga proporciona aos praticantes de esporte. Então, para um atleta, acho que é excelente a prática de ioga, porque além do condicionamento físico, ele vai conseguir um melhor autocontrole da sua mente, das emoções, através dos pranayamas, que são os exercícios de respiração. Então, o atleta possibilita para o atleta esse desenvolvimento, que aí vai ajudar no desenvolvimento dele como atleta, na melhor performance dele como atleta. E com referente à faixa etária, tem alguma restrição? Então, não tem restrição. A criança é a partir de mais ou menos de oito anos. Mas aí tem iogas específicos, tem ioga para a criança, porque para a criança tem que ser uma coisa mais lúdica. Não é a mesma aula para um adulto. Então, tem as posições que são trabalhadas mais com os animais, que é mais lúdico. Então, é o ioga específico para a criança e tem o ioga específico para o idoso também, porque o idoso tem umas limitações. Então, é a mesma aula normal. Então, existe também ioga especializado para idoso. E também tem ioga para gestante, específico para gestante.